Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tô com o aplicativo aqui do Nubank e vou passar pra vocês aqui uma função que está disponível aqui dentro do aplicativo em relação ao lançamento de compras feita no cartão de crédito ou mesmo se você fez um Pix para alguém aí usando o crédito aí disponível para você no aplicativo do Nubank, né? Agora, se você fez essa compra aí você tem a opção de lançar ela na próxima fatura e também você pode lançar esse valor pulando duas faturas eu vou mostrar pra vocês na prática aqui e vocês vão entender o que eu estou falando aqui eu vou fazer um Pix aqui para um cliente mas eu tenho as opções aqui desse Pix que eu posso lançar aí para a fatura uma fatura que vai vencer ou eu posso jogar para cobrar esse valor aí em duas faturas mas vamos fazer aqui na prática já tô na timeline aqui do meu aplicativo vou fazer um Pix aqui vou realizar um Pix vamos transferir o Pix esse Pix, pessoal eu vou fazer ele utilizando o crédito aí do meu cartão da Nubank esse Pix vai ser no valor de 100 reais mas lembrando se você fazer esse procedimento vai conter juros, pessoal que o juros do cartão aí ele está em torno aí de 5 até 10% leia aí a política de juros aí do cartão de crédito da Nubank para você não ter nenhum tipo de dúvida bom, eu vou colar aqui eu já tenho o CPF da pessoa vou colar aqui transferir para esse CPF, né? vou identificar a conta aqui que é do PicPay o valor aqui é muito importante você ficar atento aqui, né? para que você não faça um Pix errado para outra pessoa já tá certinho eu vou escolher forma de pagamento a forma de pagamento aqui vai ser com o cartão de crédito então vai ser a segunda opção ok? vamos continuar com o cartão de crédito show de bola aqui ele me dá a opção de parcelamento eu vou fazer esse Pix em uma vez mas você pode parcelar até em 12 vezes vamos aqui clicar nessa setinha roxa ok? olha só aqui que tá o pulo do gato em que fatura você quer que essa cobrança, né? ele falou que você vai fazer essa compra ou você vai realizar esse Pix aqui como eu falei para vocês eu posso estar jogando ele para cobrar eu tô gravando esse vídeo aqui dia 4 do 3 de 2023 eu posso jogar ele para minha fatura para ver que vai vencer dia 14 de março mas também eu posso lançar essa cobrança aí no próximo uma fatura que vai ser no dia 14 de abril e também eu posso lançar pessoal daqui a duas faturas que vai ser lançado esse valor que eu vou fazer agora que vocês viram aqui de ser reais dia 14 de maio vai cobrar nessa fatura aqui então essa aqui é a função pessoal que você que tá disponível aqui dentro do aplicativo da Dupank, né? mas lembrando se você for adiantando cada mais fatura olha aqui embaixo que o valor vai aumentando então em uma vez você viu lá um valor de pique de 100 reais vai ser cobrado de mim com juros 103 reais como vocês podem ver olha o valor aqui embaixo mudando em uma vez vai ser cobrado em um pique de 100 reais 103 reais e 93 centavos utilizando o crédito do cartão da Dupank se eu jogar ele para a próxima fatura que vai ser a fatura de abril olha só daqui vou pular uma fatura vai me cobrar aí uma vez de 114 reais e 62 centavos pulando uma fatura agora se eu jogar para cobrar pulando duas faturas e esse valor automaticamente ele vai subir para 126 reais e 37 centavos aqui você tem que ter muito cuidado você tem que saber utilizar essa função porque se você for pulando fatura cada vez vai cobrar mais juros né? e no final você vai ter uma fatura muito longa aí talvez você pode estar passando a perda em pagar então utiliza essa função aí com muita sabedoria beleza pessoal? então eu queria trazer para vocês aqui eu vou realizar esse PIX aqui somente em uma vez vamos aqui em roxinho aqui ele vai falar a taxa de juros olha o que eu falei para vocês em uma vez só vai ser cobrado um juros aí de 10% pessoal também temos o 7 aqui ao ano muito elevado e como eu falei para vocês também quanto mais parcela você for fazer esse PIX aí parcelado vai ter 5% aí em cada parcelamento então vou realizar esse PIX aqui vamos transferir vou precisar aqui da senha de 4 dígitos do meu cartão vou inserir aqui ok vamos aguardar o PIX ser realizado aí com sucesso pronto então o PIX foi realizado aí eu só joguei para a próxima fatura que vai vencer agora dia 14 de março mas eu queria trazer para vocês essa função em relação em que você pode estar pulando jogando esse valor para ser lançado em uma pulando uma fatura e pulando duas faturas é uma opção muito interessante aí mas você tem que saber usar com muito cuidado beleza pessoal se você gostou do vídeo deixe aqui embaixo deixe seu like que seu like me ajuda bastante a trazer esse tipo de conteúdo para vocês se não é inscrito se inscreva no canal aqui eu tenho super dica como essa cartão de cat investimento e utilidade pública eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau tchau foi